Fala meu povo, Nose aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com Esporte UFC 2, sim sim tenho apanhado bastante, mas já bati também, a gente tá num nível assim bem fraquinho mas eu tô mostrando o modo online pra vocês, eu vou pegar o Aldo de novo porque deu sorte da primeira vez eu vou pegar ele, tomara que a gente enfrente o McGregor aí que eu tenho vontade de bater naquele cara se eu ver aquele cara no meio da rua eu quebro ele todo na porrada, só que não né então vamos lá, justamente essa luta, Aldo vs McGregor ah, essa luta, essa luta não existe, aquilo que aconteceu, até o Aldo falou, é como o Cometa Harley né véi só passa de 100 em 100 anos, na verdade são 73 anos Nose também é cultura e o Cometa realmente passa, mas agora vai rolar véi a gente vai quebrar esse cara na porrada, só que problema véi, o problema é que o jogo tá bem descarado tá acontecendo cada coisa muito maluca véi ó o vagabundo irlandês aí, cretino, vagabundo lá de Dublin e galera, porra, o jogo tá bem safado véi, a parte de luta de solo eu não gostei e a parte de trocação tá legal, mas... sei lá, viu velho, tá sendo muito rápido, os combates estão sendo definidos bem rapidamente eu ainda não aprendi a jogar, lógico né, no primeiro dia na verdade essa deve ser minha quinta luta ou sexta luta a gente se enviar nem... a galera gritando no Brasil olha lá quem cai primeiro os dois, os dois, os dois bateram né boa Aldo nossa, essa ajoelhada foi muito escrota bom, a gente acho que acertou melhores golpes, tá ligado? peraí velho, olha isso velho toma aí, nega-barriga foi um bom golpe agora que a gente deu você vê que ele tá bem mais vermelho que a gente ele faz esse tipo de combinação que é foda véi mas você vê que ele já tá bem ah não, velho, não acredito que eu não vou pegar toma mais um golpe aí toma mais um essa trocação tá muito franca caralho toma aí vai, puxa ele toma mais um aí no corpo pra prender vai ser homem ah não, velho, que golpe de encontro escroto ele fica só nessa combinação escrota aqui dele toma mais um aí ele correu, velho não é possível que esse upper não vai pegar ele, velho é porque a gente cansou, galera toma mais um na barriga aí velho, essa combinação dele é muito escrota, velho ah, ia ser um rodado, velho os dois vai cair, velho ah, vai cair, vai cair velho, 10 segundos ah, ainda vemos rapaz, eu não sei quem ganhou o round, galera mas foi uma bela de uma trocação eu fiquei com o coração da boca aqui com medo de cair a qualquer momento vocês devem ter sentido mais ou menos a mesma coisa que eu aí, olha o olho do Aldo, meu Deus mas a gente acha que conseguiu quebrar bem a cara dele também, velho a gente ele não conseguiu defender nossos uppers, né olha lá mais um golpe ainda que a gente deu na linha de cintura dele deixa eu ver se pega algum replay bom aqui é, meu amigo vamos lá chegou a hora, hein segundo round, acho que ele não tem ele não cumprimenta, né vamos aí um upper na cabeça agora é a hora de correr atrás dele, velho tem que ter um golpe melhor de alcance, velho single lag agora vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui com ele no chão montada não, 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 não vamos aí, otário mais um a gente começou a dominar um pouquinho mais o combate agora, hein vamos lá a gente tem que segurar a sequência dele uh, derrubei agora acaba com ele agora acaba com ele acaba com ele não, 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 por que a gente não consegue finalizar o cara, velho agora vai na orelha por trás toma, filha da puta toca a música do rock balbo aí, moleque pra quem curte o push club o golpe do caralho foi esse aí, velho ele não tava defendendo nossos unfers eu vi que ali era o caminho das pedras, galera foi muito interessante velho, velho olha o cabelo do McGregor o detalhe desse negócio tá muito massa, velho o jogo tá realmente lindo e aí só sacramentando aí dando aquele velho soco na orelha atrás da orelha aí e vencemos por nocaute porra, foi foda a gente foi uma batalha verdadeira guerra mesmo a luta decente gostei pra caramba e pra quem pra quem tá com saudade do push club aí eu soltei a música do rock balboa na hora da vitória foi bonito e olha só 22 pontos faltam 28 pra gente subir pra aspirante e vamos ver aqui em que categoria que é a próxima luta peso galo feminino nossa campeã agora olha Betty Corrêa essa é a Pitbull Alexis Davis olha a Holly Holm ela tá ali olha só dá mais 5 pontos então eu vou pegar a Holly inclusive ela perdeu recentemente perdeu esse sábado aí o cinturão pra Missha Tate foi até esquisito porque ela lutou bem ela tava ganhando a luta e faltando 2 minutos pra acabar ela realmente foi finalizada ali foi pega no Mata Leão uma coisa que não devia ter acontecido mas ela também deixou de definir a luta durante várias vezes todas as vezes que ela dava uma sequência ela saia ao invés dela continuar Missha Tate muitas vezes passou a ficar entregue ali e antes de começar a gente acabou que merda viu velho antes de começar a luta o servidor da EA caiu eu vou tentar pegar o Bigfoot Silva aqui porque ele tá dando bônus tá ligado aqui o Gabriel Gonzaga nossa velho aqui eu tô achando que a gente tem o Steve Mjotit o Funkmir mete o Mitrione o Rynel nosso gordinho nosso querido Minotauro Nogueira assim velho porra que saudade dele porra o Pezão aqui aí o Pezão tá dando mais 5 aqui de bônus então a gente vai poder subir divisão mais rápido vamos usar o Pezão mesmo sabendo que ele é um bosta sacanagem o Pezão aquela luta dele com o Alistair Overeem foi qualquer coisa foi muito foda velho eu quase chorei naquele dia ali e olha só quem é o próprio Steve Mjotit que vai ser o próximo desafiante do Fabrício Verdun galera velho nunca que o Bigfoot Silva teve aquele abdômen ali tem esse abdômen aí nunca 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 mesmo ele é bem diferente ele tá até bonito apresentável aí na tela vamos lá pesado vocês sabem como é que é entrou 2, 3 golpes acaba a luta então primeira vez que eu tô lutando com peso pesado aqui nesse jogo espero que dê tudo certo tô tentando passar aqui a tela mas o cara quer assistir a intro né e o Pezão é um dos poucos lutadores que tem que desidratar né pra pra bater o limite da categoria que é de 120 quilos vamos lá ele é um lutador ortodoxo olha só vou tentar chutar a perna aqui que é onde eu tenho alcance pra bater up ela é muito lenta vai chute na barriga porra dei dois porra dei dois belos golpes nele não 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 queda ele queda ele nossa velho não não ah ele conseguiu passar velho não 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 levantada 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 boa nossa velho a gente tá com pouca energia troca a base maluíto troca a base Pezão porra que base de canhoto escroto eu esqueci como é que troca a base velho boa quase a gente derruba ele ah moleque derruba 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 acabou vai acabar vai acabar vai acabar montou montou não montou esse vagabundo tá tentando inverter que porra você tá tentando finalizar fila da puta velho não 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 que isso só falta ele me finalizar só falta ele me finalizar aqui só faltava essa agora porque pelo amor de Deus olha isso ele me finalizou como assim cara que absurdo velho eu tenho que aprender o jiu jitsu desse jogo eu tenho que aprender o jiu jitsu desse jogo galera foi mais aí mais uma partida mais uma luta que porra podia ter ido bem melhor né cara vocês tão vendo que tá escrito ali usado e usado né que a home foi utilizada já e o pezão também já foi utilizado então a gente só ganha o bônus uma vez por dia e olha só os pesados de novo agora eu vou pegar o farabéns de verdun e foi meio bizarro galera vocês não acham que foi muito bizarro não tipo a gente deu um knockdown no cara podia ter finalizado a luta fiquei super empolgado ali e o cara simplesmente conseguiu me jogar no chão e me finalizar e ir pro armlock isso foi bizarro não consegui sair da parada é porque o jogo tá bem lento talvez a gente tenha que arriscar finalizações esse jogo aí pode ser que dê certo e o nosso adversário John Bond Jones uma luta aí que meio improvável de acontecer mas o Jones tem aí o objetivo de subir pros pesos pesados né é diferente Jones você é foda nos meio pesados mas os pesados é diferente você não pode levar um soco que você leva do Lioto Matida e fica em pé não cara os pesados é diferente vamos ver o que acontece será que o cara vai querer usar jiu-jitsu comigo vai usar o wrestling do John Jones vamos lá vamos ser cordiais vamos tentar tocar as luvas aqui boa começou olha vai ah velho agora lascou belo chute mais pega ele mais um acabou ah velho o vagabundo conseguiu se recuperar velho que absurdo que isso hein ah não velho não acredito que ele vai fazer isso não 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 ah velho de novo a gente vai se fuder guarda fechada vai é isso velho o que foi que eu fiz aqui não sei nem o que eu fiz meia guarda é o que tem pra hoje boa invertemos bate nele bate nele bate nele levanta a postura finalização não tem como finalizar ele agora ele não tem nem nem vitamina pra me finalizar velho pelo amor de deus vai vai sai daí vamos lá agora ele puxou pra finalização não né o que é foda é que a gente não consegue bater velho eu tô batendo aqui velho que isso guilhotina peraí saí agora põe aí vagabundo marretada na cara aí ó pra prender pra não ser trouxa saí de novo seu otário ah eu quero meia guarda agora boa aconteceu 100kg boa quebra ele cotovelo 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 vai acabar vai acabar vai acabar moleque essa foi foda essa foi foda velho uma vitória no chão uma coisa bem improvável né eu consegui ali ficar na posição e não sei como né velho que tipo o cara não conseguiu sair talvez estamina e tipo pô mostra de outra câmera aí pra mostrar olha só muito bom viu velho olha o sangue espirrando do octógono e mais uma cotovelada na boca ali e é isso aí galera poxa mais uma vez mais uma partida a gente tá melhorando aí né acho que a gente conseguiu ganhar duas nesse jogo se você curtiu então já sabe né dá joinha favorita compartilha nas suas redes sociais e se inscreve no canal se inscreve no canal se você não tiver não deixa de curtir a página do Noz no Facebook que é por onde eu tiver meus vídeos é isso aí galera muito obrigado e até a próxima se Deus quiser valeu galera abraço fui